Fala aí rapaziada, vou passar aqui uma virada aí pra vocês do vídeo aí Virada intermediária, digamos assim Eu fiz na hora do improviso, tá ligado? Fiz no improviso e a galera curte e vinha pedir pra me passar E vou passar aqui pra vocês, vou fazer lentinho Que dê pra vocês pegar, tá ligado? E vou passar passo a passo, porque senão vai ficar muito extenso Vou fazer aqui na velocidade normal, vou até lá no vídeo E depois eu faço lentinho Tchau 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 Lembra também de fazer o bongo junto com o chão O chão abrindo, viu? Tá ligado? Tipo, dá aquele molhozinho, tá ligado? Ó É isso aí É isso, mano Não tem muito o que falar, tá ligado Só estude aí, tá ligado Se tu conseguir pegar, beleza Se tem alguma dúvida, pô Fala comigo aí no direct É nóis Valeu